Olá pessoal, eu sou a Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar do mosquitinho. Não se esqueça, gostou do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o seu e-mail. Isso é muito importante. E agora, vem comigo. O mosquitinho, dinheiro em penca, tostão ou dinheirinho. Originário da América Central e América do Sul, pode atingir 30 centímetros de altura. Seu ciclo de vida é perene e deve ser cultivado a meia sombra. Sua folhagem é densa e as flores são brancas minúsculas. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e drenado. Gosta de umidade, evitando encharcamento. Aprecia a adubação mensal na primavera e verão. Multiplica-se por divisão da ramagem ou estaquia. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!